Música Este programa é livre para todos os públicos Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Eclesiástico capítulo 25 Versículos do 1 ao 4 Diz assim a palavra de Deus a mim, a você, cada um de nós Em três coisas o meu Espírito se compraz As quais tem a aprovação de Deus e dos homens Três coisas Que comprazem o coração, comprazem a alma Comprazem o Espírito Ou seja, trazem prazer para dentro de nós Trazem consolo de Deus Trazem paz, traz alegria Três coisas são remédios para a alma E essas três coisas Tem a aprovação de Deus E dos homens Agrada a Deus E agrada as pessoas Que coisas são essas? A concórdia entre irmãos O amor entre vizinhos O amor entre vizinhos E um marido e mulher em perfeito acordo O que é mais que você falou Que cura a alma Que é remédio para a alma Eu só li Que quem falou Foi a palavra de Deus E o próprio Deus Por meio dela A concórdia entre os irmãos Irmãos que vivem de acordo Irmãos que têm um só coração E aqui podem ser irmãos Irmãos de sangue Mas podem ser irmãos Na fé Na amizade Na vida São aquelas pessoas Cujo coração Se em Os corações Se entrelaçaram Pelas ligas Da fraternidade Porque tem amigo Diz a Sagrada Escritura Que é mais que um irmão Tem amigo que é E para a palavra de Deus Sobretudo no Antigo Testamento Irmão não era só O filho da mesma mãe E do mesmo pai Os primos Aqueles parentes mais próximos Também eram chamados Chamados irmãos Então A concórdia entre irmãos Irmãos que têm um só coração Um só sentimento Um pelo outro O amor entre vizinhos Como é bom Você ter um vizinho De bem E um vizinho Do bem Um vizinho Com quem você pode contar Não é? Depois eu volto aqui Nesta palavra E um marido E mulher Em perfeito acordo Marido E mulher Em perfeito acordo São um remédio Para a alma É uma fonte É uma fonte De cura Quanta gente Encontrou Inclusive A cura física Depois que houve A reconciliação Entre marido De mulher E começaram a viver Em perfeito acordo Então não só curou O relacionamento Não só curou O matrimônio Não só curou A família Mas se converteu Inclusive Em cura Em saúde Para um E outro Cônjuge Como a gente Também sabe Que o desajuste Prolongado Não é? Porque Pequenos desajustes Acontecem Só a gente ajustar De novo Mas o desajuste Prolongado Entre marido E mulher É uma fonte De doença De tristeza De depressão De angústia E aí Essas situações Angustiantes Tensas Estressantes Continuadas Olha É uma fonte De enfermidades É dor de cabeça É gastrete É problemas de coluna É perturbações No sono E aí vai Ó A perder de vista E três espécies De gente Diz aqui A palavra de Deus A minha alma Detesta E a sua vida Me causa Profunda Irritação Que tipo De gente É essa? Um pobre Soberbo Um rico Mentiroso E um velho Infatuado E insensato Três Coisas Três espécies De gente A minha alma Ó Tem rejeição Causa Ogeriza Na alma Se a alma Detesta É porque a alma Não consegue Digerir isso aqui Olha Sabe aquelas Coisas E situações Que fazem mal Que a gente Com a idade Vai aprendendo A se livrar Delas Aqui tem três Tem coisas Minha gente Que eu Não me permito Mais viver Antes eu era Mais novo Eu ficava lá Aguentava Ficava sofrendo Aquilo desnecessariamente Olha não Sai É tão simples A gente se levantar E sair A gente simplesmente Se retira E tem momentos Que não só É favorável Que você Saia Não é Não só é justificável A sua saída Como se torna Um verdadeiro dever Você deve sair Para o seu bem Para o bem Da sua alma Para o bem Do seu matrimônio Sabe É difícil Algumas situações As quais a gente É submetido E olha Vem um monte Aqui na minha cabeça Por isso que a gente Tem que se preparar antes Porque depois você fica assim Essa dá pra contar Essa não dá Que tem situações Difíciles Que nem dá pra contar Mas Das quais Situações Das quais A gente deveria Se retirar Porque elas Causam Uma repousa Dentro do coração Da gente Você já viu Que tem encontros Relacionamentos Encontro com pessoas Que quando você Se despede Ou quando você sai Você está pesado Você está angustiado Entristecido Você diz Ai, perdi meu tempo Gastei meu tempo De uma forma indevida Poderia ter aproveitado Melhor esse tempo O que que a palavra De Deus diz Que a gente perde o tempo E causa Uma angústia na gente O convívio Com um pobre soberbo Que aquela pessoa Que às vezes Não tem nada Mas se acha Mais que todo mundo Não tem condições Mas você nem consegue Ajudar Porque a pessoa Se acha Mais que todo mundo Uma vez Eu era Eu era novinho Eu tinha ali Uns 13 Para 14 anos E eu tinha aprendido Porque eu ficava em casa Garoto em casa Desocupado Só serve para poder aprontar E eu brigava muito Com as minhas irmãs Então meu pai Arrumou um jeito De me ocupar Eu já vou dizer aqui O que essa palavra é Palavra do Senhor Graças a Deus O meu pai Arrumou um jeito De me ocupar A gente morava Sobre uma área comercial Ali na CNF Em Taguatinga Norte E embaixo Tinha um rapaz Que trabalhava Com chaveiro Abrir portas Fazer chaves E o meu pai Queria que eu me ocupasse Com alguma coisa Para não ficar em casa A toa Então quando eu não Estava estudando Ele me obrigou A descer E aprender a profissão Aí eu aprendi rapidinho Desci desgostoso Mas quando eu fui vendo As possibilidades Que aquilo trazia Desgosto Caiu por terra Não foi no primeiro dia Foi na primeira hora Eu falei Quer dizer Então o que eu vou Aprender a abrir uma porta Com um grampo de cabelo Cofre também Cofre também Carro também Carro também Eu fiquei bom no negócio Não é? E um dia chegou Uma senhora lá Que você percebia Que ela precisava De ajuda Mas uma grosseria Gente Uma má educação Terrível Eu nem consegui Conversar com ela Ela tinha Fechado uma porta E perdido a chave Tinha crianças pequenas E quando eu cheguei Na casa dela Eu vi que ela Era muito pobrezinha Eu tinha 13 Para 14 anos O comércio Nem era meu Mas bom Eu estava fazendo Serviço Eu me decidi Eu falei Eu não vou cobrar Dessa mulher Coitada Terminei de fazer O serviço Quando eu fui Conversar com ela Eu fui Extremamente Agredido E apesar disso Eu quis ainda Ajudar Era impossível Ajudá-la Porque ela Recusava Qualquer tipo De apoio Inclusive O apoio Material Então eu Executei O valor Total do serviço Que eu sei Que foi pesado Para ela Mas não tinha O que fazer De uma Arrogância Desmedida Uma soberba Então Eu estava ali Para ajudá-la Primeiro Ainda que fosse Cobrando É quando você Trabalha Você trabalha Para prestar Um serviço Para as pessoas O salário O dinheiro Que vem É consequência Disso Mas além disso Eu estava Disposto A fazer Aquele serviço Gratuitamente Só que Me permita dizer É impossível Você ajudar Uma pessoa Soberba Porque ela Não te permite Eu fui Muito maltratado Humilhado Escorraçado E aí você diz É detestável Aí você tem Que se controlar Para você Não ir pelo caminho Pensando assim Agora eu entendo Por que sofre Agora eu entendo Por que está nessa condição Nessa vida Ninguém cresce Sem a ajuda alheia A gente não pode Ter vergonha De contar com a ajuda Dos outros Gente As famílias Existem Para se ajudar Os amigos Existem Para se ajudar Os vizinhos Existem Para se ajudar Se você não gosta De vizinho Vai morar No meio do mato Porque a gente Mora com uma pessoa Do nosso lado Para a gente Ajudá-la E para ela Nos ajudar Quando eu vivi Aquela situação De envenenamento Que eu já contei aqui O vizinho do lado Veio O vizinho da frente Veio Não é A Rízia Que mora Na mesma rua Já veio também Correndo Para poder atender Agora imagine Você Se eu estivesse Isolado No meio do mato Sem ninguém Por perto Para dar Alguma assistência É complicado Sabe Nós precisamos Todos 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 De ajuda A pessoa culta Precisa de ajuda A pessoa rica Precisa de ajuda A pessoa pobre Precisa de ajuda E a ajuda Nós devemos oferecer Aos que estão Mais próximos de nós A começar Da nossa família Se estendendo Para os nossos parentes Os nossos amigos Os nossos vizinhos E aqueles que Deus Colocar no nosso caminho Vai ter gente Que você não conhece Mas que Deus Colocou no seu caminho Para você ajudar Então é Detestável Uma pessoa arrogante Que diz Eu não aceito Ajuda Não A partir de agora Eu é que resolvo tudo Eu é que pago Todas as coisas Eu percebi Que uma pessoa Que se aproximava De mim Não era minha amiga Por causa de algo assim Muito agradecida Era um estrangeiro Até de uma outra religião Mas ele sempre Me acolhia E ele queria Me falar da religião dele Muito bonito isso Mas todas as vezes Que nós estávamos juntos Principalmente quando Se tratava de comer Ou ele Pagava a refeição Ou ele pagava Pelo menos A metade da refeição Depois de tantas vezes Depois de tantas vezes Que ele tinha Ou feito o jantar Ou dado o jantar Eu resolvi pagar Ficou ofendido E disse Não A mim Você não dá nada Não quero nada Que seja seu Ofendido E disse para mim assim Ou eu pago tudo Ou pago a minha parte E aí eu fui Entendendo a cultura Que quando a pessoa Aceita comer com você Porque Você deu a comida Aquela pessoa Se torna como Que um irmão Para você E você para ela E há obrigações Por trás disso Que ele não queria Assumir Como também Não queria ficar Em dívida Com uma pessoa De uma outra fé Acabou a amizade Na verdade Não acabou Na verdade Ela nunca aconteceu Ela não se estabeleceu E daí Toda aquela simpatia Aquele teatro Todo não me interessa Não estou interessado Em teatro Não Me interessa O coração das pessoas Se há amor Ah, eu quero estar Nesse relacionamento Agora Se o que tem É interesse Se são Segundas intenções Se é algo Como o que eu disse Para você Então estou fora Disso E que tristeza Eu fiquei Porque Eu estava Tão convencido A respeito De várias qualidades Desta pessoa E eu Tive que questionar Esse meu entendimento E me deu Muita compaixão Porque deve ser Muito duro A vida De uma pessoa Que não Aceita Nada de ninguém Não aceita Ser ajudado Isso é um jeito Isso é egoísmo E isso É desamor Sabe Porque amar Não é só Você fazer o bem Amar É deixar-se Fazer o bem Pelo outro Também As vezes A gente aceita O que a pessoa Nos oferece Por amor As vezes Você nem quer Mas por amor Você aceita As vezes Você não quer Jantar com aquela pessoa Você está cheio Você está cansado Mas você olha e diz É importante para ela Ela se preparou Para isso Eu vou jantar com ela Não é? As vezes Você gostaria De fazer algo Diferente Mas aquela pessoa Quer Homenagear você Quer Ter um momento Com você Alguma coisa Quer te ofertar algo Olha Por amor Você aceita E É engraçado Sabe Porque eu estava Conversando com Um grupo Que cuida Dessas pessoas Que ficam na rua Que dormem Embaixo de ponte Que não tem casa E ela Comovida Me contando A experiência Que tinha vivido Naqueles dias Eles chegaram Para dar sopa Para esses moradores De rua E os moradores Não tinham percebido Que eles já estavam lá Só tinham percebido Que eles tinham chegado E ela escutou Um reclamando E o outro Dizendo Um reclamando Ai não Lá vem eles De novo Comida outra vez Ai eu já comi Eu estou cansado Eu quero dormir E o outro falou Acorda Eles vão ficar triste Porque eles vieram Para poder dar A comida Para a gente Eles vão ficar triste Come Nem que seja um pouquinho Isso é caridade Isso é caridade Porque realmente Um morador de rua Que já estava alimentado Que queria descansar Sacrificou o seu descanso Para receber um alimento Que naquela hora Ele não precisava Para poder motivar Acolher Aprovar A iniciativa De alguém Que foi fazer uma sopinha Que saiu de casa Isso é amor Gente Deixar-se Amar É amor Tem pai Que ama Mas não se deixou amar Sabe Amava como Trabalhava Acordava cedo Saia de casa Dava duro Trabalhava em dois Três empregos Para sustentar a família Deu condições Para os filhos estudarem Não deixou faltar alimento Vestiu os filhos Deu remédio Isso é amor Porque o amor Se traduz em serviço Servir De coração Sinceramente É amar Concretamente Porque o trabalho É a maneira Como o nosso amor Se transforma Em algo concreto Mas muitos Desses filhos Cresceram Com um vazio Dentro do coração Às vezes triste Com esse pai Que se matava Para dar tudo Para eles Porque o pai Dava tudo Mas não se permitia Ser amado Não permitia A aproximação Não permitia Um carinho Não permitia Uma declaração De amor Não aceitava Os presentes Não 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 Tem que deixar Assim Não é Olha Eu vejo Os meus filhos Eles estão Em processo De formação Às vezes A economiazinha Que fizeram Custou Para eles E aí Querem dar Um presente Eu não vou Desanimar De dar o presente Não Depois eu recompenso De uma outra maneira Mas que venha O presente E se Se dispuserem Em alguma situação A cuidar de mim Da minha esposa Será muito bem-vindo Porque são essas coisas Que vão nos unindo Sabe Agora É detestável Uma pessoa Que não tem onde Cair morta Mas não aceita A ajuda de ninguém A palavra de Deus diz Como também É detestável Um rico mentiroso E normalmente Mente para quê? Faz uma força aí Tenta descobrir Mente para não dar É rico Tem dinheiro Mas nunca tem Ah, estou endividado Não, não tem dinheiro Não, eu não posso ajudar Mentiroso Sem vergonha Não é Ou mente Para ter mais Para se sobressair Uma situação Para ganhar mais dinheiro A palavra de Deus Tem em conta De abominável Detestável Uma pessoa Que esconde Seus recursos Para não ajudar Os outros Do que adianta Ter tanto Se não serve Para ajudar ninguém Do que adianta Olha Isso é um inferno De muitas pessoas Que morrem Saber Na hora que a pessoa Está morrendo A grande angústia Dela É que ela vai ter Que deixar as coisas Que ela passou A vida inteira Juntando Um tempo atrás Eu visitei uma família Foi muito engraçado A gente estava A mesa Eu custei acreditar Que era sério Mas era sério Custei acreditar Nós estávamos nos preparando Para o jantar E eles pediram Para eu fazer A oração de benção Do alimento Aí Sabe aquelas pessoas Assim Às vezes se destaca Uma pessoa mais ingênua Na família Alguém deve ter comentado E ele tomou a palavra Espontaneamente Ele disse Ah, mas eu gostaria De pedir Na oração que você vai fazer Você incluísse Uma oração pedindo a Deus A morte da tia A tia precisa morrer Eu falei Como é que é? Não, ela já tem 98 anos Não morre, cara Não morre Apegada aos bens Apegada A família queria Ter acesso aos bens E a mulher não morria Entende? Não morria Porque estava Apegada aos bens Então eles queriam Que ela descansasse Porque ela estava Aferrada Às coisas que ela possuía E não se dava descanso Não se dava direito De morrer Parece piada Não é? E aí a gente tem As duas perspectivas De uma pessoa Tão apegada Ao que tem Que nem se permite Morrer Mas às vezes Dos outros Que até desejam A morte da pessoa Para poder ter A possibilidade De contar Com os bens Daquela pessoa Mas olha Que triste, né? Quando uma pessoa Faz da sua esperança E da sua vida Um apego Ao que tem E mente Inclusive Para não abrir a mão E não ajudar ninguém E por último Para mim Esse aqui ficou por último Sabe aquela história Dos últimos Serão os primeiros? O último aqui Eu acredito Que é o mais detestável É um velho Enfatuado E insensato O que é Enfatuado? Prepotente Arrogante Insensato Vamos dizer De outra forma Um velho Arrogante E estúpido A pessoa viveu Tantos anos E não adquiriu Sabedoria Continua fazendo Besteira E o pior Não honra Os cabelos Brancos Que tem Um idoso Sábio Ele atrai Até a juventude A gente via Padre Jones A gente tinha que cuidar Sabe? Porque ele era um sucesso Onde quer que ele fosse Principalmente Principalmente As crianças Os adolescentes E os jovens A ordem era essa Quem é que mais queria Estar perto Padre Jones? As crianças Os adolescentes Os jovens E aí vinham os adultos Os mais velhos Como é que pode O que pode haver De atraente Num homem Que os anos Abateu Os anos Abateu Aquele homem Não é? Então Fisicamente Já não tem vigor Se cansa Facilmente E atrai 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 Sabedoria Doçura Sabe? Humildade Sensatez Lúcido Até Os últimos dias De vida Canção nova Caminhando ali Porque A providência divina Foi conduzindo A canção nova Para caminhar Pelas próprias pernas Mas sempre Amparada Pela sabedoria Do nosso querido Padre Jones Então Quem é que não quer Estar do lado De um homem desse Agora eu vou te dizer Tem alguns velhos Que você Sai de perto Sai de perto Porque olha É uma agonia Você vê aquela pessoa Arrogante Estúpida Má Sabe? Usou A idade Para adquirir Astúcia Contra os outros Olha A palavra de Deus Diz que isso Causa Mal No interior Na alma Da pessoa É detestável Mas vamos voltar As coisas boas Três coisas O meu espírito Se comprasse Três coisas São remédio Para a vida Da gente Quando você Vive Em paz Com seus irmãos Precisa viver Em paz Com a sua família Alguém Alguém precisa fazer As pazes O primeiro passo Precisa ser dado Por alguém Será que não é Você Essa pessoa Escolhida Por Deus Para dar Esse passo Será que não foi A providência divina Que quis Que você Estivesse Ouvindo Esta palavra Para mostrar A você Que é importante Reestabelecer A paz Entre os seus E essa paz Começa Com alguém Que faz Um gesto De paz Às vezes Às vezes É uma palavra Às vezes É uma visita Às vezes É um bolo Que você Leva Lá Para a pessoa Às vezes É um convite Para tomar um café Às vezes É um pedido De ajuda Sabe Para estabelecer A paz Tem gente Que aceita A ajuda E tem gente Que você Não aceita Nada de ninguém Mas ajuda Se você Pedir Se você Oferecer Ajuda Ela fica Reticente Mais Resistente Mas se você Pede ajuda É capaz Dela ajudar Pede ajuda Homem Pede ajuda Ah isso É humilhante Exatamente A humildade É fruto Da humilhação Mas onde tem Humildade Tem resultado Tem fruto Tem transformação Tem cura Será que É muito O preço É muito alto A se pagar Para você Restabelecer A paz Dentro da sua casa Da sua família A paz No seu coração Então O que é que tem A aprovação de Deus Causa gosto A Deus E as pessoas E traz A cura Para dentro Da alma da gente A paz Entre os irmãos O amor Entre vizinhos E um marido E mulher Em perfeito Acordo Tem vizinho Que a gente reza Para não mudar E para não morrer Ah essa pessoa Senhor Que ela não mude Que ela continue Morando aqui Do meu lado Pode ser até Que você não frequente A casa da pessoa Mas você tem A alegria De encontrar Uma pessoa De bem Que vive bem De bem Com a vida Sabe É um sorriso Aberto Para você Sempre Tem pessoas Que só de você Encontrar Iluminam A alma da gente Não é assim Tem vizinho Que é assim Então você reza Para a pessoa Não mudar Dali E você reza Para a pessoa Também não morrer Mesmo que seja Velhinho Né E aqui Olha Para mim Essa aqui É a chave De ouro E um marido E mulher Em perfeito Acordo Gente São Olha São oases Para a gente São oases Um dia desse Eu estava viajando Com a minha esposa Contei isso aqui No sorrindo para a vida Eu vou repetir Nós estávamos Muito cansados Eu e a Rose Voltando de uma De uma viagem Uma missão Estávamos voltando Cansadíssimos Cansadíssimos Porque a semana Tinha sido Exigente demais Os meninos Tinham vindo A gente tinha Prestado Auxílio para eles Foi uma semana Em que eu tive Muitos trabalhos Ela teve também Os horários trocados Acho que eu tinha Até ido Em Aparecida Aqui a pedido Do Dom Orlando Naqueles dias E me andou Com outra atividade Isso aqui Nós estávamos Muito, muito cansados E ela olhou para mim Com o olhinho Cheio d'água E disse Amor Eu estou tão cansado E aí eu pensei Eu também Mas ao mesmo tempo Que eu pensei isso Uma outra coisa Me veio Eu lembrei Que quando ela Não ia comigo Porque os meninos Eram muito pequenos Era até um pouco Perigoso para mim Porque eu queria Chegar rápido em casa Então eu andava Mais rápido Do que eu podia Corria No aeroporto Pegava as coisas Saia Tudo que Me atrasava Me chateava Porque eu queria Chegar em casa Pegar minha esposa Acordada Pegar os meus filhos Acordados Eu voava Para eu poder Estar com eles E agora Ela vai comigo Então eu olhei Para ela E eu disse assim Amor Eu também estou cansado Mas eu não estou Com a menor pressa De chegar em casa Ela me olhou assustado Eu falei Porque a minha casa É você Onde você está E eu estou Eu estou em casa Porque a nossa casa Não são as paredes Que nós habitamos Para mim A minha casa É você Com você Eu me sinto bem Em qualquer lugar Que eu estiver Então eu estou cansado Quero chegar Para descansar Mas estou tranquilo Porque você está aqui comigo Agora se você não tivesse Eu estaria angustiado Para chegar E passados uns dias Eu vi uma senhora De língua inglesa Fazendo uma explicação Entre a diferença De casa Entre as culturas Ela pegou uma frase Inglesa A respeito de lar E ela disse assim Os ingleses dizem Meu lar Meu castelo Os judeus dizem Meu lar Minha mulher Verdade Tanto um quanto o outro Mas Há uma diferença De qualidade muito grande Realmente Realmente O nosso lar É o nosso abrigo O nosso castelo O lugar O nosso mundo Né Mas Os judeus aqui Mataram a pau Meu lar Minha esposa Só que você só experimenta Isso de verdade Quando aquilo Que esta palavra De aí Se cumpre na sua vida Um marido E uma mulher Em perfeito Acordo Com o coração Em sintonia Mas você e a sua esposa Vivem em perfeito acordo Em perfeito acordo Vocês tem a mesma opinião Sobre tudo? Não Aqui não dizem A mesma opinião Diz Acordo Perfeito acordo Porque para você Estabelecer o acordo É necessário Diferenças Você não entra Em acordo Com quem é igual A você Quando tudo é igual Não precisa acordo Aqui dentro Na canção nova A gente não entra Em acordo Naquelas coisas Que a regra Está estabelecida É igual Para todo mundo Não tem acordo É igual É igual Está determinado É regra Onde é que o acordo Entra? Na diferença É preciso que haja Diferença Para que haja acordo Diferença de perspectiva Diferença de visão Diferença de sentimento Diferença de sensibilidade No que? Na educação dos filhos Na direção do lar Nos trabalhos Nas perspectivas De futuro Você é mulher Não tem como Seu marido Pensar igual A você Minha querida A pior coisa Que você pode fazer É querer Alejar o seu marido Cortar Botar na forma Para ele ser igual A você Você não precisa De outra você A pior coisa Que você pode fazer Meu irmão É se irritar Se angustiar Porque a sua esposa Tem uma opinião Diferente da sua Preste atenção Em quantas vezes Sua mulher Teve razão E você não tinha De quantas situações Você se livrou Porque ela interveio De quantas situações Você se machucou Porque ela tinha dado Um parecer diferente E você não quis ouvir Até chateado Porque achou Que ela estava Sendo intrusiva Nós somos Ajuda um Para o outro E essa ajuda É um descanso Para a alma É um descanso Um descanso Quando você tem Marido e mulher Que conseguem Chegar num acordo Apesar das diferenças Que tem Isso que Parece cansar Nossa Márcia O tempo inteiro Você tendo que Articular ali Um acordo Isso deve ser Cansativo É o contrário Produz um descanso Inigualável E de tanto a gente Treinar A gente vai ficando Expert Em chegar num acordo Logo Quando você não é Treinado Você não tem um mapa Para chegar no lugar Por que tem casal Por que tem casal Que tem tanta dificuldade Para poder chegar Num acordo Porque nunca chega Nunca tenta Não se esforça A hora que precisa Quer conversar Ah então faz do seu jeito Ah isso aqui É minha responsabilidade Eu é que vou fazer Sério mesmo E o acordo E a comunhão Porque os laços De amor Eles crescem Pela união Do coração E você sabia Que a palavra Acordo Quer dizer Unir o coração São esses pequenos acordos Que nós fazemos Todos os dias Que vão fazendo De nós Marido e mulher Uma só carne E olha isso Descansa O homem de Deus A mulher de Deus Encontra Descanso Mesmo em meio A essas lutas Para chegar no acordo Para enfrentar As provações E nos eleva A uma outra Qualidade de vida Aí eu pergunto A você Uma pergunta Que Santo Agostinho Costumava se fazer E fazer aos outros De que vale Viver muito Se a vida Não for boa De que vale Olha Se você quiser Viver muito Se você quiser Sentir que a sua vida É longa Muito longa Case com uma pessoa Ruim Que você vai ver Que um dia Vira uma eternidade Sabe Case com uma pessoa Chata Arrogante Que você vai ver Que o tempo Não passa Você vai viver Você não vê A hora De um dos dois Partir para a eternidade Porque não dá Aí você se pergunta Que vale Viver muito Vivendo igual Gato e cachorro Brigando Discutindo O tempo inteiro Indisposto Um com o outro Olha A vida é gostosa Quando a gente Vive bem E Santo Agostinho Ele é mais longe Ainda De que me adianta Viver muito Se por causa Desses muitos anos Eu perder a eternidade E não puder Viver para sempre Por isso Eu nunca Murmuro Quando Deus Colhe Uma pessoa Na sua juventude Porque talvez Os outros anos Que viriam pela frente Serviriam para que Ela perdesse a eternidade Trocar Um punhado De anos Da qual a maioria Deles é luta Cansaço Sofrimento Colocar isso No lugar da eternidade De jeito nenhum Não O pouco Com Deus Não é muito O pouco Com Deus É tudo A bondade Eterniza Os anos Por isso Que a palavra De Deus Diz a respeito Das pessoas Que morrem jovens Viveu pouco Mas viveu bem Viveu pouco Mas a sabedoria Da velhice O alcançou ainda Em idade Terra A sabedoria É que faz a vida Valer a pena E não tem sabedoria Longe de Deus Sem estar próximo De Deus A nossa vida Fica ruim A nossa vida Fica desgostosa Então Quando a gente Tem um relacionamento Íntimo com Deus Até a nossa Perspectiva Da morte Muda isso E o sábio Entende isso Por isso A palavra De hoje Vem pela boca De um sábio Três coisas Trazem paz Para o meu coração Trazem alegria Para o meu coração Dá gosto De viver O que que é? Irmãos Que vivem Em paz A concórdia Entre irmãos O amor Entre vizinhos Com aqueles Que te cercam Você tem o vizinho De casa Mas você tem o vizinho De trabalho O vizinho De colega Vive em paz Com essa pessoa Pelo amor de Deus Não é? O amor Entre os vizinhos Você tem que trabalhar Mais tempo Ao lado da pessoa Do que o que você Passa dentro de casa É melhor você ir Aprendendo a amar Essa pessoa Quando a gente Começa a amar A pessoa Os defeitos dela Se tornam Suportáveis Para nós Agora Sem amar Até o menor Defeito Se torna Para nós Olha assim Insuportável E o sábio Entende isso O sábio Não deseja Mudar A sua situação Olha É interessante Isso aqui A pessoa sábia Ela não quer Que Deus tire O outro do lado Dela Ela não quer Sair do matrimônio Dela Ela não quer Que o vizinho Do lado Mude Não O sábio Não deseja Mudar a sua situação Porque ele sabe Que é possível Cumprir a vontade De Deus Cumprir a lei Do amor Em qualquer situação O homem Cheio do Espírito Santo Ele procura Tudo Não é fora Ele procura Tudo em Deus Que habita Dentro do seu coração Agora o insensato Não O insensato Se desespera Qual é a marca Da insensatez Desespero Se você Tiver sabedoria Você nunca Vai se desesperar Mas o insensato Se desespera Se dispersa Buscando em outros A sua segurança Põe as mãos Sobre o seu peito Feche seus olhos Um pouquinho Diga ao Espírito Santo Se você quiser É claro A minha maneira De dizer Ela é assim Bem incisiva Porque eu Sou apaixonado Pela palavra De Deus E quando eu digo Para os outros Na verdade Eu não estou dizendo Para os outros Estou dizendo Para mim mesmo Dessa forma Forte Intensa Que é como eu quero Que ela entre No meu coração E compartilhe Com você Mas escolha Toda a sua Você é livre Para decidir Em que direção Você quer ir Mas se você deseja Se una a nós Em oração Agora E peça Ao Espírito Santo Uma visão Mais ampla Dos acontecimentos E da providência De Deus Que está envolvendo Você Pede ao Senhor Uma visão Mais ampla Mais ampla A respeito Dessas dificuldades Que você está Enfrentando A respeito Das situações Que você Não conseguiu Compreender Algumas Que você Não conseguiu Digerir Pede ao Senhor Uma visão Mais ampla Mas mais Do que isso Pede a Deus Nesta manhã Para abrir Os seus olhos Para ver Como é que A providência Divina Está governando A sua vida Porque Deus Está conduzindo Você Como conduziu Você agora Nesse momento De oração A ouvir Esta palavra A pensar Sobre tantas Coisas Que foram ditas Aqui Estão sendo Ditas Porque quando O Espírito Santo Age no Homem Por isso Pediram ao Espírito Santo Uma visão Mais ampla Porque quando O Espírito Santo Age no Homem Ele se Torna Sábio E aí Ele sabe Espontaneamente Como agir Porque Deus Está no Seu coração E brilha Dentro da Pessoa A verdade Que leva Ao amor E essa Verdade Que leva Ao amor Não é pesada Porque ela Chega trazida Por Deus Mais do que Por esforço Humano Diga De todo Seu coração Espírito Santo De Deus Vem me iluminar Vem me iluminar Vem despertar Em mim Esta vontade Quanto mais O ser humano Busca Suas respostas Fora de Deus Mais confuso Se torna E mais perdido Fica Aí a gente Entende Porque muitos De nós Ficamos confusos E nos sentimos Perdidos Estamos buscando A resposta No lugar errado Diga Senhor Tu és A minha resposta Senhor Ilumina A minha alma Tenha uma Sabedoria Antiga Oriental Que diz assim Você deve Tratar os seus Pensamentos Como você Trata a você Mesmo Com cuidado Com diálogo E você deve Tratar os seus Desejos Como você Trata os seus Filhos Como disciplina E educação Repito Para você Você deve Tratar os seus Pensamentos Como você Trata a você Mesmo Toma cuidado Converse Com você Mesmo Assim você Tem que fazer Com os Pensamentos E com seus Sentimentos Seus Desejos Trate-os Como você Trata os Seus Filhos Eduque Esse desejo Põe a disciplina Nesse desejo E tente Estabelecer um Silêncio Dentro do seu Coração Um silêncio Um silêncio Um silêncio Profundo De lábios E de coração Para você Ouvir a Deus E você Vai ouvir Como Deus Fala E saberá Como cumprir A sua Vontade Na sua vida Senhor 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 Nós queremos Te ouvir Nesta manhã Senhor Nós te pedimos Que a tua Palavra Venha por ordem Na nossa Casa interior Venha pacificar O nosso coração Quanto mais Perturbado Uma pessoa Fica com as Outras E com as Circunstâncias E acomoda-se Sem desejo De mudança Mais longe Ela fica Da sabedoria Senhor Eu não quero Estar longe Da sabedoria Não Eu não quero Viver essa Perturbação Essa poeira Toda subindo Na minha vida Não Amança Minha alma Senhor Serena Os meus Pensamentos E os meus Sentimentos Cala Esse barulho Que está dentro De mim Para que eu possa Ouvir a tua voz Nesta manhã A me conduzir Vem Espírito Santo De Deus Vem Espírito Santo Vem sobre nós